Eu tô só fazendo os últimos ajustes aqui, vou fazer um ajuste aqui, live hoje vai ser sobre o substrato do bonsai e a gente vai tirar esse mito aí, a gente vai tirar esse mito aí, então deixa eu só arrumar isso aqui pra gente começar a live Pronto pessoal, tô só acabando de configurar aqui no microfone aqui, ligando o microfone aqui, ó, tem de ligar isso aqui Vou desligar aquela luz ali Prontinho E aí pessoal, agora ligou, ó, vai ter muita coisa hoje galera, vai ser muita coisa, ó, aqui tá o substrato que nós vamos explicar A gente vai usar uma super lente de aumento pra estudar o substrato em sua forma estrutural e eu perdi a lente de aumento, vocês acreditam? Eu coloquei aqui, fui e fiz a live, galera calma aí, live é assim ó, ainda mais sem aqui A gente vai começar qual, deixa a galera chegar aí, eu perdi a lente de aumento pra eu colocar aqui pra vocês verem A gente vai estudar a estrutura de vários substratos e vamos responder essa dúvida aí, né? Por que que esse título tá assim? O melhor substrato de bonsai? Sério isso? O pessoal ainda acredita nisso? Galera, a gente vai hoje falar pra vocês qual que é o melhor substrato de bonsai? A gente vai ensinar, eu vou ensinar vocês a fazer o melhor substrato Que qual que é o melhor substrato de bonsai? Não, o melhor substrato de bonsai, a gente já vai desmistificar esse aqui Desde o começo aqui, porque esse aqui não é pra ser um vídeo mentiroso O melhor substrato de bonsai é aquele que você vai fazer pensado pra sua região, pro seu clima, pro seu microclima A gente vai estudar várias coisas hoje, a gente vai estudar clima, a gente vai estudar microclima A gente vai estudar a região que você está no Brasil Seja bem-vindo, Walter Castro, seja bem-vindo, Luiz Felipe Ah, Luiz Felipe, ó, essa live aqui tá sendo feita também em homenagem ao Felipe aí Que ele pediu pra fazer uma das lives sobre substrato O Felipe pediu pra fazer uma live sobre substrato Porque tem muita gente que tem dúvida sobre substrato Então, Felipe, aproveita aí, fica até o final aí Seja bem-vindo, Marcelo, Índio, tamo junto, Anderson, ó, galera, vamos lá assistir o vídeo do bastidores do ABC do bonsai Que tá eu e o Anderson lá segurando o McDonald's no braço Galera, eu vou buscar a lente que nós vamos usar pra ver esse substrato aqui que tá aqui embaixo Nos papelzinhos aqui, pera aí que eu esqueci ela Aqui, ó, pessoal, isso aqui, ó, são as lentes de macro aumento Infelizmente tá faltando uma, que é a de macro, eu achei a de micro São lentes que nós encaixamos aqui, vocês vão ver a olho nu Fala aí, ó, escreve aí pra galera aí Vou falar tudo de substrato, John Wick Aguenta aí, ó, galera Ancoragem de bonsai, beleza, Marcelo, vou tirar essa dúvida aí Então me lembra no final aí, a gente vai falar o tema da live primeiro Depois eu tiro essa dúvida aí sobre amarrar Galera, por favor, ó, escreve aí pra galera que eu tô procurando a lente de aumento Que eu coloquei ela aqui e eu perdi ela na hora que eu fui configurar a câmera Escreve aí que eu já volto aqui, só procurar essa lente de aumento aqui Porque achei, tá aqui no cantinho, já já a gente vai usar ela Pra vocês verem uma coisa que ninguém nunca mostrou É, a olho nu E a gente vai tirar por fim aquele mito Ah, será que caqueira absorve umidade? Será que não absorve? Tem muita gente que pergunta sobre isso Vamos começar então com a aula Galera, lembrar que esta aula é a última live de uma série de sete lives Ou oito, acho que foi oito lives que nós fizemos durante essa semana Teve live de IP, teve live de Juníperos, de Flamboyant, de Pinheiro Negro Teve live Bonsai pra iniciantes e teve live sobre os estilos Ficou bem completo aí pra vocês Em comemorar uma oração ao lançamento do curso do canal Faz de Tudo Que é o curso de bonsai mais barato do Brasil Vocês podem pesquisar aí E também o mais completo Eu fiz questão de estudar todos os cursos e gravar uma coisa gigante Enorme, com 60 horas, 75 aulas Acompanhamento de dúvidas pelo WhatsApp Posso até demorar a responder, mas eu vou responder todo mundo Eu já estou com umas 60 mensagens de hoje, são atrasadas E pra vocês que estão aqui na live, vão ficar a live até o final Eu vou dar um presente pros que ficarem só na live Então fica até o final aí que vocês vão gostar bastante E é claro, vocês podem interromper a live na hora que vocês quiserem Vou estar fazendo aqui as considerações de tirar as dúvidas Já tem a dúvida aqui do Marcelo, que ele perguntou um negócio pra mim no Instagram Acho que foi no Instagram sobre a encoragem ou foi no WhatsApp Então eu vou tirar essa dúvida aí também do Marcelo até o final aí Seja muito bem-vindo aí Elza de Almeida Guimarães Tiago, fala de substrato pra quem mora de apartamento Mais recomendado É isso aí que eu vou te ajudar, Tiago Eu vou te ensinar a construir o seu substrato Porque eu estou cansado de ver a galera perguntando receita de bolo E não existe isso Eu vejo o pessoal que ensina também Querendo forçar uma ideia pra todo mundo no Brasil E não é assim A mesma coisa, a gente vai começar a usar a cabeça agora Vocês tem que usar o cérebro A mesma coisa que o cara usa lá numa região norte Não vai servir pro cara que tá lá no sul do Brasil O clima é diferente A umidade é diferente Tudo isso influencia Então você tem de utilizar o que você tem primeiro Certo? Porque a gente tem que sempre procurar a forma mais econômica A forma mais barata E também respeitar sempre a visão do outro Vamos falar também um pouquinho de respeito Porque eu vejo que falta muito isso no bonsai E o tema de substrato Entra nessa zona de brigas Essa zona de não respeitar Querer forçar a ideia Não, a minha forma é a única forma correta Como assim o pessoal usando caqueira? Tem gente que quer inventar a roda A gente vai falar da wakadama A gente vai falar da caqueira Caqueira de tijolo Caqueira de telha São coisas que o pessoal tem muita dúvida Mas principalmente você Ao usar o seu cérebro Pra pensar na sua região No seu clima No que é que você pode utilizar Substrato pra juníper Substrato pra frutíferos Substrato pra açios tropicais em gerais Cada uma exige um cuidado E você não precisa de uma receita de bola Você não precisa de uma receita de bolo Você precisa aprender a fazer o substrato Pra necessidade da sua planta Que toda planta vai ter uma necessidade diferente Sim, com certeza Mas não significa que a forma que o outro faz Em outro local é errado Não significa que a forma de outra pessoa é melhor A gente vai dando dicas aí Dicas que eu já passei Desde 2008 Que eu vejo o que dá certo Para as minhas aqui Mas não significa também que a minha forma é a correta Entendeu? Não significa que é a única forma de fazer substrato Então por isso que o intuito principal É qual é o melhor substrato Vocês vão aprender hoje Qual é o substrato pra vocês A forma de fazer Pensando a sua região Ah, você quer o presente, Moisés? Então fica até o final da live aí Que você vai ter um presente aí Caqueira de cerâmica pode ser usada? John, legal, cara Legal a sua pergunta Eu vou anotar aqui Porque senão eu esqueço Isso aqui, ó Caqueira de cerâmica Foi uma coisa que aqui em Goiás Nós fizemos o teste Acheu, Astolfo e Vilmar Colocamos aquela cerâmica de pisar o piso Piso refratário Com o piso refratário fica mais chupão ainda A gente vai estar falando disso aqui também Eu vou anotar aqui pra falar Caqueira de cerâmica Vou anotar aqui, senão eu esqueço Caqueira cerâmica Pessoal, vamos começar pela tradição Deixa eu tirar isso aqui Que isso aqui tá muito mentiroso Qual é o melhor substrato? Beleza, deixa eu tirar isso daqui Pessoal, vamos falar sobre a tradição E uma coisa que era utilizada no Japão Que eu nunca tive a oportunidade de comprar Eu não vou mentir pra vocês não Doze anos de bonsai Eu nunca comprei o Akadama Por quê? Porque é muito caro E a gente vai começar a explicar A caqueira por aí Daqui a pouquinho eu vou mostrar pra vocês Usando essa lente de aumento aqui Que eu acho o máximo Filmar as coisas de pano dela Vocês vão ver os poros da caqueira Galera, o Akadama Que tem em vários locais aí pra vender Ela é muito cara Então, aqui no Brasil Substituiu-se a Wakadama A Kadama? A Kadama Pela caqueira que a gente fala Que o pessoal ensina aí Que é a telha ou tijolo moído Quais são as propriedades da Wakadama Que nós imitamos na caqueira, né? Já já quem não sabe sobre caqueira Nós vamos explicar também A Wakadama, esse nome diferente aqui Nada mais é do que a pedra vulcânica E o que acontece? Por ela ser uma pedra vulcânica Ela é muito dura Ela é muito dura Tipo, ela é muito dura mesmo E ela tem outras propriedades Que as pessoas desconhecem Que é uma porosidade Porosidade O que significa isso aqui? Que ela é cheia de buraquinhos Ela é um monte de buraquinhos Que não dá pra ser visto a olho nu Mas esses buraquinhos fazem grande diferença Na construção de um substrato bacana Coisas que talvez nós não conseguiríamos achar Em outra coisa A porosidade vai estar influenciando No oxigênio que tem no substrato E portanto vai estar influenciando Nos micro-organismos Que são chamados GMs Que tem a... O pessoal chama GMs Mas eu gosto de chamar eles de micorrisas É o nome mais bacana pra dar pra eles Que são os fungos anaeróbicos Que vão atuar em simbiose com a planta Então esse oxigênio E por isso que eu peguei esse potinho aqui Porque o nosso patrocinador oficial Tem os EMs Mas não, falando sério mesmo Taigold Você vai começar a usar o Taigold Você vai ver Depois nos seus transplantes Você vai começar a ver As micorrisas Que são os negocinhos branquinhos E é massa até Fiz um vídeo aí legal até no YouTube Sobre as micorrisas Mostrando um vídeo Que dá pra ver A simbiose Da raiz da planta Com as micorrisas Então isso é bem legal Então essa porosidade Vai influenciar nisso Tendo oxigênio Pra esses fungos aí Que precisam de oxigênio E tem outros fungos que não precisam Mas vamos falar assim Pra ficar mais fácil Os EMs Os micro-organismos eficazes Que são chamados aí A porosidade vai estar Influenciando nisso Na pedra vulcânica Ela também Como ela tem poros Ela consegue armazenar Você molha E ela consegue armazenar Durante mais tempo A água Então ela armazena a água Armazena e vai Ela armazena Sem deixar o substrato Encharcado Porque a gente tem De fugir Daqui a pouco a gente vai falar O que um substrato precisa O que um substrato precisa Pra ser legal Mas isso aqui já é isso aí Vai soltar a água Ao longo do dia Sem que solte Acumule a água Porque a gente tem De fugir disso aí No bonsai Como a gente sabe A gente molha o bonsai Todo dia Então acontece o processo De lixiviação Que vai saindo Os nutrientes Do solo Então a Wakadama E também Por fim A caqueira Que nós achamos O substituto bacana Ela consegue Quando nós adubamos Por exemplo Um adubo líquido Um adubo que tem nutrientes Ela consegue também Conseguir absorver Um pouco desse nutriente E fica lá disponível Lá na reserva Nesses porinhos Que eu falei pra vocês Então ela armazena Tanto a água Tanto o O2 Como também Nutrientes Então olha que legal E outra coisa também Que é o mais importante Pra mim É A porosidade Não é porosidade Como é que é o nome? É tipo Ela não compacta o solo A gente vai falar disso aí Ela deixa o solo Drenante O solo vai ficar drenante E ele não vai compactar Drenante Então Três coisas bacanas Na Wakadama aí Mas como eu falei A Wakadama é muito caro Se você for comprar Um quilinho Que eles vendem em litros Eu acho que um litro Tá mais ou menos Trinta reais Ou seja Eu que tenho Sem bonsai aqui Eu ia falir Eu ia comprar só a Wakadama Não ia dar Nem pra colocar comida em casa Então a Wakadama É muito cara Então o que a galera Do Brasil descobriu? A gente descobriu Um excelente substituto Porque a Wakadama Que é a pedra vulcânica Ela passou por um processo Lá dentro do vulcão De alta temperatura E ela meio que solidificou Quebrou-se ela E fez substratos Com diferentes granulometrias Pra quem não sabe Granulometria É isso aqui Já já a gente chega aqui Tá dando pra ver aí? Deixa eu ver ali a câmera É, isso aqui que vocês estão vendo aqui É um estudo que nós vamos fazer Sobre substrato Deixa eu colocar aqui de novo E eu perdi a linha do raciocínio Por isso que eu tenho que escrever as coisas Ah é Eu ia falar sobre a continuação Que é justamente Sobre o que que um substrato precisa O que que todo substrato precisa O que que toda planta precisa Substrato precisa Deixa eu ver se tem pergunta aqui Se não acumula e fica bem gigante aqui Caqueira Cerâmica Moisés Boa noite Tudo bem? Seja bem-vindo Moisés Nakama Nakayama Nakayama Uma parede japonês É o Moisés Ah tá É o Moisés Lá dos Pinheiros Lembrei Maria Gonçalves Boa noite Eu tô começando Um bonsai de louro E um de pé de jasmin do cabo Sou de Santa Carina Legal Marina Se precisar de dúvida Manda pra mim no Instagram Tá? Tô respondendo dúvidas Todo dia lá Sobre dúvidas É claro que tem dia que não dá Porque é só meu hobby Eu tô estudando pra concurso Tá galera E vocês torcem aí pra mim Passar logo João Pedro Cheguei meu amigo Seja muito bem-vindo Edson Tamo junto John Rick Marcelo Souza Aqui em Manaus Eu não Eu não caqueira Uso muito Porque aqui a umidade É grande Pois é A gente vai falar Sobre um pouquinho Sobre isso aí Também Só que a caqueira Ela consegue manter a umidade E ser drenante Então aí O que que vai diferenciar Se você tá numa região mais quente Numa mais fria A quantidade de porcentagem E fazendo sempre testes Tá Mas a gente vai falar disso aí Daqui a pouco Qualquer coisa Vocês me lembram Que eu esqueço Paulo Valendo Boa noite Seja muito bem-vindo Marcelo Gomes Tamo junto Bandiak Design Seja muito bem-vindo Matheus Marmes Fala de melo Ô cara Eu tô bem Eu tava com covid E eu perdi oito quilos Mas agora eu tô Conseguindo fazer a live E falar desse jeito Meu rapidão assim Sem perder o fôlego de novo Eric Tong Seja muito bem-vindo Fala de melo Rapaz Manda umas dicas aí Sobre o ligusto Como engordar ele mais rápido Tem uma planta E cara Me cobra no final da live A gente vai terminar a live E aí no final Aí você fica Manda essas perguntas aí Diferentes Que eu já tenho algumas Pra responder também Um pouquinho pro lado Essa lâmpada aqui Tá atrapalhando Pronto Beleza Já melhorou né É Beleza Cara Só mandar uma vez Eu vou sempre ler Não precisa mandar assim Não No foda No foda O chat não Mário Boa noite Sou do Rio de Grande do Sul Estou no litoral gaúcho Assistindo a live Tamo junto Mário Um abraço pra vocês aí Dessa região Do sul Rio Grande do Sul Isso aí Felipe na cama André Tavos Olha só quem tá aqui Tiago F É a primeira vez que o Tiago Consegue pegar uma live Ele sempre chega atrasado A primeira vez Parabéns cara Tamo junto Lá do Ceará Eu não sabia que era do Ceará não Vamos começar aqui Já eu leio mais Boa noite Areia pura Pode usar no substrato A gente vai falar sobre isso Areia pura Vai ser importante Lá nos yamadores Eu vejo muita gente fazendo Yamador Matidore Tá galera Yamador é natureza E o matidore É em áreas residenciais Mas eu falo assim Mas vocês sabem né Vocês sabem Yamador A gente fala Yamador Mas o termo é incorreto Mas ninguém aqui Vai ficar criando Fru-fru Porque eu tô chamando Matidore de yamador Então vamos lá Mas rapaz Umas dicas Ô Matheus Eu já li Calma Calma O Akadama Tem que ser usado Com algum material Pra não perder a drenagem Com o tempo Já a gente já bora isso aí Igual eu te falei Tiago Eu nunca comprei A Wakadama Porque é muito caro E eu sempre Você pode ver aí no canal Sempre falei das formas mais baratas Pra gente ter bonsais A gente não precisa gastar muito Então eu não sei falar Sobre a Wakadama Porque eu nunca a utilizei Mas sobre a KQ Eu sei falar E nós vamos estudar O que é que todo Substrato Precisa ter De bacana Pra ser bacana Então a gente vai ter De pensar Na sua região Vamos desenhar o Brasil aqui Vamos desenhar o Brasil Que fica melhor Eu não sou muito bom em geografia Mas é mais ou menos assim Então aí Esse desenho aqui Pra vocês Vai ajudar bastante Vocês a entenderem Sobre a umidade E a sua relação Com os trópicos aqui Porque aqui tem o meridiano De Greenish Eu acho que é isso mesmo Aqui passa outro Ou seja Aqui em cima É muito mais quente Do que aqui embaixo Isso vai influenciar também No cultivo de algumas plantas Como por exemplo Aqui na região sul É mais fácil cultivar Juníperos Pinheiros negros Aces aqui Nessa região aqui É bem mais fácil Eu estou aqui Pra vocês saberem Onde que eu estou Pessoal Quem não sabe Eu sou aqui Do centro-oeste Aqui Eu sou do meizinho Aqui Aqui está o Distrito Federal Eu sou aqui de Goiás Então vocês consideram Do que eu estou falando Quando eu falar O meu substrato Vocês consideram Onde que eu estou aqui Que é mais ou menos Na região centro-oeste Mas eu tenho conhecimento Que muita gente Que assiste aqui É daqui Daqui do Nordeste Do Norte Do Nordeste Que é uma região Extremamente quente Eu mesmo que eu viajo O Brasil aí Fazendo concurso Quando eu venho pra cá Caraca O nosso corpo Sente a mudança climática Se o nosso corpo sente Imagina as plantas Que são muito mais sensíveis Por isso que toda vez Que a gente compra Uma planta da internet A gente tem que fazer O período de adaptação Do clima A gente não pode Sair mexendo na planta A gente não pode Já fazer processo Por exemplo A live desses dias atrás Sobre Pinheiro Negro Aquele Pinheiro Negro É recente aqui Ele saiu da minha cidade Pra minha cidade A gente vai estudar Daqui a pouco Uma coisa que chama Microclima A gente tem o clima E a gente tem o microclima Por exemplo O que é o microclima Já pra vocês entenderem Eu sou de Goiânia Goiás Eu moro numa região aqui Que é cheio de floresta Ali perto Ali tem uma represa Aqui tem uma serra Ou seja Aqui onde eu estou É muito mais fresco É muito mais A mesma temperatura Do que meu amigo Astolfo Que mora lá no centro Da cidade de Goiânia Ou do que meu amigo Vilmar Que mora lá na Intrindade Lá é muito mais quente Então eu trouxe a minha planta Pra lá Pra cá Mas eu não vou fazer nada com ela Eu vou ficar aqui Adaptando Entendeu? Então a gente não pode Já pegar uma planta E já querer mexer nela Já começa por aí Tá? Vou tirar a dúvida aqui Sobre a areia Que é legal também Ó Perguntaram aí Sobre a areia Ó A areia Pode usar substrato de areia Por assim É o correto Para o que? Toda vez que nós fazemos Um em amador E um matidor Que é Quando nós retiramos Uma planta Lá da Olha aqui Eu não peguei a areia Não, tá aqui A areia tá aqui Pra mostrar pra vocês A gente vai estudar a areia A areia é um composto neutro Ela é neutro E ela vai facilitar O surgimento de raízes Micro raízes Raízes porosas Que são aquelas raízes Não responsáveis Pela sustentação da planta Nem responsáveis Por entrá-la no fundo Mas são raízes Responsáveis por absorver Nutrientes e águas Então é por isso Que quando a gente faz Um em amador A gente usa um composto neutro Que favorece Nascer essas raízes É por isso Que a gente usa areia Em alporque A gente usa areia Em estaquia E é por isso Que quando a gente Tá com uma planta Debilitada Fraquinha A gente tira ela E põe só na areia grossa Tá bom? Então dá pra fazer Substrato puro sim De areia grossa Mas recomenda-se fazer Pra estaquias Alporques E plantas debilitadas Ou plantas Que você tirou Do em amador Em matidor Tá bom? Só respondendo essa aí Pra eu matar ela aqui Que eu já vou Lembrando aqui Então tá Mapa do Brasil Então considerando aí O que que você Precisa saber Sobre substrato Na construção Do seu substrato Aqui ó Se você é nessa região Do nordeste Aqui a temperatura É bem mais alta Do que se você Tá numa região Aqui do sul Eu não sei falar Qual que é a temperatura De vocês Mas eu sei que aqui É mais quente E aqui é mais frio E eu sei que aqui Em Goiás Que é onde eu tô Aqui tá fazendo Mais ou menos 38 a 39 graus E tem dia que tá Aqui Ou seja Aqui é muito quente Tá Aqui é quente Mas aqui é mais quente ainda E tem dias Que a temperatura Que a sensação térmica Tá 40 graus Muita gente não considera A sensação térmica Mas ela é muito importante Também Até pra construir o substrato Por que? Tem um bonsai meu ali Que é o Pejing E esse Pejing Abaixo aqui ó Eu pra construir Essa plantinha aqui Eu tive que fazer Três vezes Pra acertar o substrato Porque eu tava fazendo Um substrato Pra junípero O substrato Mais drenante E tal E aqui Tava ficando Tava ficando tão quente Essa pedra De cimento Que eu construí Tava aumentando A temperatura dela E tava fazendo A evaporação Desse 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 vaso meu Então Eu olhava lá Uma vez por dia O meu junípero Pensava que tava bacana E aí ela ia secando 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 Até morrer Certo? E secando até morrer Aconteceu isso duas vezes O meu amigo Vilmar Ele veio aqui E me deu um help Nisso aí Ele usou um medidor De umidade De substrato É um negócio muito bacana Ele enfiou lá O termômetro dele No meu substrato Depois que eu reguei E a gente viu Que depois de algumas horas Por causa da temperatura Que tava elevando Já tava seco Então o que que eu fiz? Aí quando eu fiz A minha terceira planta Eu fiz um substrato Bem mais Pras plantas tropicais Pra vocês verem Que cada caso É um caso Até o vaso Que você tá usando Vai tá influenciando No substrato E tem coisa Que a gente não descobre A gente vai usando Erra tentativa Ninguém sabe de tudo A gente sempre tem Ninguém sabe tanto Que não possa aprender Cada vez um pouquinho mais Então só pra citar Um exemplo aí De uma planta Que é um junípero E tá com substrato Totalmente pra planta tropical Ali porque eu tive de colocar Nesse exemplo que eu citei Uns 40% de caqueira E muito mais Do que eu ia usar Da parte orgânica Que no caso aqui A minha parte orgânica A gente vai estudar Os substratos orgânicos Inorgânicos Já já aqui Vocês vão ver A minha parte orgânica Ficou quase 60% Uma coisa que eu não costumo Fazer nos meus juníperos Eu costumo fazer o contrário Uns 60% de caqueira E uns 40% Mas não decore Isso aqui Não tô passando receita De bolo não Vocês vão ter de pensar Pra sua região aí Então tá Citei isso aqui tudinho Pra vocês saberem aqui Se você tá numa região Do sul Aqui Vai tá influenciando Outra coisa Além da temperatura Vai tá influenciando A umidade Porque tem regiões Como por exemplo Aqui Manaus Manaus é quente E chove muito Então aqui Tem alta temperatura Deixa eu desenhar De azul Alta temperatura E tem alta umidade Eu vou colocar Aqui pra vocês saberem E tem regiões Que é muito quente Como no Nordeste Aqui Que tem alta temperatura E baixa umidade Então isso aqui Tudo ó Baixa temperatura Alta umidade Vai tá influenciando Da forma que você Constrói o substrato De que forma? Ah Aqui chove bastante Então eu vou ter de usar Um substrato mais inorgânico Não Aqui chove pouco E é muito quente Vou usar um substrato Que tem maior composição De caqueira Por exemplo Peraí Eu falei errado Eu perdi o raciocínio Aqui Tem hora que eu falo Tão rápido Que o cérebro não acompanha a boca Mas Vocês vão entender A relação aqui Depois que a gente mostrar Aqui A gente volta aqui Pra construir Um substrato Pra uma região E um pra outra Pra dar exemplo também Deixa eu olhar Se teve mais coisa aqui Ah tá Tiago Um abraço aí Pro Ceará Boa noite Areia Pura Já foi Acadama Boa noite Pedro Henrique Seja muito bem-vindo Cavaler Culus da Silva Boa noite Seja muito bem-vindo Lá de Santa Catarina Jogo esses dias Fiz um pouco de substrato Daquela pedra De tapiocanga Porque ela é porosa também Você já viu alguma coisa Sobre? Sim Edson O astorfo da bonsai Me ensinou Sobre essa tapiocanga E é muito legal Tapiocanga Pessoal Pra quem não sabe Eu queria ter pra mostrar aqui Mas eu não tenho Tapiocanga É uma pedra de rio E ela é toda porosa Também Ela é bem legal E ela é cheia de porinhos Também Moer ela é mais difícil Porque ela é pedra Mas também dá certo Mas entre ela e a caqueira Eu prefiro a caqueira Pessoal Vamos lá Vamos estudar a estrutura Do substrato E depois a gente volta Pra cá Pra esse raciocínio Da Da temperatura E depois a gente vai citar Um exemplo do substrato Quais são os substratos Que eu trouxe aqui hoje Deixa eu encaixar Essa câmera aqui Eu vou ter que pegar Na mão Pra vocês verem aí Deixa eu colocar aqui E vamos ligar aí Pra vocês verem É Aqui Vou colocar a câmera aqui Olha que legal Pessoal Vocês vão ter uma experiência Massa Vamos ver Nossa eu estou prometendo Tanto isso aqui Já pensou se dá ruim Pronto Eita Calma aí Que encaixar isso aqui É um pouco complicado Vocês vão ficar sem visão Durante algum tempo Mas já já Nós vamos chegar no substrato E vai ser resolvido Pronto É Deixa eu entrar aqui A gente vai estudar Vários compostos agora E Falar sobre Substratos orgânicos Substratos inorgânicos E outros tipos de substratos Deixa eu mexer Nisso aqui Na configuração Porque a gente consegue Uma clarificação Melhor aqui Está bem complicada A câmera aqui Eu não tenho ajudante Então está Essa aqui Deixa eu mostrar aqui Para vocês O que a gente está mostrando Pessoal Isso aqui é a caqueira Olha ali A gente vai estudar primeiro A caqueira Que está aí no canto Que é a telha moída Vocês estão vendo aqui Agora uma caqueira Deixa eu tirar a luz Espera aí pessoal Isso aqui é bem difícil Sozinho Tenha um pouco de paciência Esse aqui que eu vou Configurar Aqui Vou ter que pegar Na luz aqui Para vocês verem Essa luz Essa lâmpada aqui Deixa eu configurar Eita caramba Aguenta aí Aguenta aí Que está difícil Pronto Consegui Agora eu consigo Pegar aqui na luz Aqui Essa aqui É a caqueira Que nós usamos A caqueira De telha moída E temos também A caqueira de tijolo Qual que é a diferença Entre elas A diferença é Basicamente A temperatura Que elas são levadas Galera Enquanto uma cerâmica Enquanto uma telha Ela é levada A uma temperatura Bem mais alta Do que um tijolo Isso vai estar Influenciando ao tempo De vida útil Do seu substrato O que significa isso? Sabe quando você faz Um substrato E você reaproveita ele? Olha aí Em um substrato Feito de tijolo O seu substrato Vai durar mais ou menos Um ano Em um substrato Feito De cerâmica Dura de três anos Mais ou menos Três anos Pessoal Isso porque A caqueira Ela Como feita de cerâmica Ela é mais dura Ela é bem mais dura Porque ela foi levada A uma temperatura Bem mais alta Como ela foi levada A uma temperatura Mais alta Ela vai Lixiviar Ela vai Esfarelar Menos Porque a gente vai Estar molhando Todo dia o bonsai A gente molha Todo dia Dependendo da região Dependendo se não tem chuva Deixa eu falar assim Porque senão o pessoal Cria regra geral demais Então isso aqui A gente tem Três tipos De tamanhos De caqueira Já já A gente vai mostrar Para vocês Uma forma bacana De fazer caqueira Olha ali Está ali para vocês Tudo na aula de hoje A gente vai Moer caqueira Da forma mais rápida Que eu conheço Para vocês E sem gastar muito dinheiro Basicamente A gente consegue Três tipos De granulometria E esses três tipos De granulometria Que vocês estão vendo Aqui vão ser usados Em diferentes substratos O pequenininho A gente vai usar ele Em mamê Os substratos Os bonsai pequenininhos Esse aqui é o melhor Ou também Para plantas Que o que? Plantas que estão Já em estágio final Crescimento mais lento Uma planta que você Não quer que desenvolva Então você coloca A caqueira menor Para ter drenagem Para ter nutrientes Mas Ela vai ficar um pouco Mais compacta Que esse aqui Por exemplo E aí Um substrato Que é compacto Vai apresentar Mais dificuldade Para as raízes crescer Portanto A planta vai crescer Mais lentamente Precisando fazer Menos manutenção Essa aí que é a diferença Entre a utilização De um tamanho pequeno E um tamanho grande Aí a gente usa Esse aqui Para plantas Que estão Já começando Pré bonsais A gente quer um Rápido desenvolvimento A gente mistura Às vezes esse Com esse aqui Que é o tamanho médio Mas o que nós mais usamos No bonsai É o tamanho médio Tá bom? Esse aqui Agora Vamos olhar aqui Na lente de aumento Agora eu quero Que vocês observem A porosidade A porosidade Que tem Ô Luiz Fernando Me dá uma mãozinha aqui É meu irmão Tá me ajudando Vou pegar uma aqui Na mão Para vocês verem Aqui Vamos focar Calma aí Opa Caiu aqui Pera aí pessoal Que é difícil Aqui só tem eu aqui Beleza Vocês vão ver Minha unha sua Aí vocês me desculpem Olha aqui A lente de aumento Ah pera aí Pronto Pronto Olha aí Aqui vocês conseguem ver Pequenas entradas Eu tô tentando Aproximar mais Mas aqui tá difícil Sem tremer Se eu mexer um pouquinho Aqui já era Tentei ficar sem respirar Opa Desculpa A unha suja Aí Aí Tá vendo aqui ó Aqui dá pra vocês verem Bastante A entradinha Que tem Em cada buraquinho Da caqueira Tá vendo Esses buraquinhos Vão ser responsáveis Deixa eu achar Uma melhor Achar uma melhor Aqui Pronto Essa aqui tá boa Esses buraquinhos Vão ser responsáveis Por acumular A água E os nutrientes Que eu falei Tá vendo Essas pequenas Entradinhas aí Isso aí faz uma diferença Enorme pessoal E eu vou colocar Água aqui agora Pra vocês verem O tanto que é bacana Quando a caqueira Chupa Tá Eu tô tentando fazer Essa aula aqui O máximo completa Pra vocês Sem esconder nada Eu não preciso Eu não preciso esconder Conhecimento de vocês Pra falar do curso É claro que no curso Dá tempo De a gente falar mais Porque são mais aulas Mas eu vou tentar Acumular tudo aqui Pra vocês Inclusive Esse teste aqui Que eu tô fazendo Mostrando pra vocês Que ninguém nunca mostrou Pra explicar Tem lá no curso também Tá Mas lá acho que tá Menos sem tremer Ó Vou pegar a água aqui E mostrar aqui pra vocês O que acontece Ó Peraí Opa Vou pôr no água aqui Mais Olha que bacana Galera Acabei de molhar aqui Vocês vão ver Que ela dá uma chupada Olha Fica reparando aí Ó Ela tá chupando Joguei muita água Aqui agora Mas ela chupa Isso aqui Eu vou entrar agora No tema Que me perguntaram aí Sobre a cerâmica refratária Nós fizemos um teste Aqui em Goiás Com a caqueira E com a cerâmica refratária Que é a cerâmica Mais dura Que essa de piso Aqui ó A cerâmica que eu tô pisando Aqui ó Uma cerâmica mais dura Que essa aí E o que acontece Essa cerâmica Que é feita de piso Ela vai na temperatura Muito mais alta Que a telha Pra fazer aqui lá E ela chupa muita água Ela chupa duas vezes A quantidade que é a água Que ela tem Quando a gente molha ali E a gente vai moer Daqui a pouquinho Pra vocês verem Como que é barato Você pode moer em casa Não precisa comprar Tá bom O que que a gente acontece A gente sai três partes Três partes A tela tá comprida Aqui por causa da lente Aqui ó Sai quatro partes Na verdade O tamanho grande O tamanho médio O tamanho pequeno E o pó Esse aqui Nós costumamos jogar fora Mas olha aqui A dica pra vocês Não joga isso aqui fora Junta isso aqui Isso aqui você não vai Pôr no substrato Se você pôr isso aqui No substrato Você vai compactar o solo Tá bom Nós não usamos Eu não uso Eu vou falar assim Eu não uso mais terra preta Que nós vamos estudar Tá aqui a terra preta Vermelha Eu não uso mais pó No meu substrato Não uso terra No meu substrato Eu vi que a planta Não precisa de terra A gente usa outro substituto Que eu vou falar Que é o esterco Que é muito bom Melhor adubo do mundo Mais velho do mundo Isso aqui compacta o solo Tá Compacta Você vai precisar fazer Em oito meses Um novo transplante Em vez de um Dois anos Não usa o pó Mas guarda ele galera Guarda ele Porque no curso Eu ensino vocês A fazer a pasta A pasta japonesa Certo E essa pasta aqui É muito legal E um dos componentes dele É o saibro É o saibro Ou o pó de caqueira E é muito legal Então guarda isso aí Que sempre tem uma utilidade Dá pra gente fazer Um monte de coisa Vamos continuar Eita Derrubei o taigold Aqui no chão Vamos continuar No próximo substrato O outro galera Quem não tem caqueira Muitas vezes utiliza O chamado Pedrisco de Rio Pedrisco de Rio É muito legal Porque ele é drenante Mas eu acho Que ele tem Menos capacidade De absorção Daquilo que eu falei Pra vocês Do oxigênio E tal Mas o que acontece Ele é bacana Porque ele tem Muita drenagem Tá bom Ele tem muita drenagem Só que eu Não vou Defender A caqueira E falar Que isso aqui Não funciona Certo Igual muita gente Que é impor a vontade Muita gente Que fala Que só isso aqui Funciona E fala Que quem usa Isso aqui É louco Não é assim O que dá certo Pra um Às vezes Não dá certo Pra outro A gente não pode Ser extremista Tá bom Então vamos olhar lá Como que é O Pedrisco de Rio Pedrisco de Rio Pode ser adquirido Como? Você pega Aí basicamente A areia de Rio E você vai Peneirar A areia de Rio Vai sair Isso aí É um pedrisco de Rio Um monte de pedrinha Pequenininha E é show de bola Tá bom Às vezes Quando eu não tenho Caqueira Eu tô com preguiça Eu uso isso aí Vamos lá Outra coisa bacana Que o pessoal fala Que será que dá pra usar Será que não dá É isso aqui Isso aqui é a brita Galera E aí E aí Brita no bonsai Galera Eu vou falar a minha opinião Sobre a brita Pra usar a brita Você tem que ter Consciência Tem que ter certeza Que ela não tem Alumínio Tá Alumínio é venenoso Para as plantas E o que acontece É Existem pedreiras De onde são extraídos As Olha só É difícil É tão difícil De ver isso aqui Que fica vibrando Aqui a câmera Existem pedreiras Que elas tem Alumínio E quando você Aproxima na câmera Dá até pra ver Às vezes Ele é meio brilhante Olha lá Então se tiver alumínio Não usa Tá bom Porque pode prejudicar A saúde da sua planta Então melhor forma Eu prefiro não usar Aqui em casa Eu uso como Aqui tinha galinhas Aqui em casa E eu coloco isso aqui Por cima do substrato Para as galinhas Não ir lá nas plantas Porque elas não conseguem Entrar Tá bom Mas Fica a explicação Para vocês sobre alumínio E sobre a brita Tá bom Vamos continuar Aqui nós temos A areia grossa Como eu falei pra vocês A areia Ó Isso aqui Tudo que eu mostrei até agora A caqueira É um substrato Inorgânico Tá A caqueira É um substrato Inorgânico A O pedrisco É um substrato Inorgânico Tá O pedrisco É um substrato Inorgânico A brita É um substrato Inorgânico A areia de rio Também é um substrato Inorgânico A areia Galera Nada mais é Do que um monte De pedra moída É basicamente É isso aí É um monte De pedrinha minúscula Toda areia É pedra Pedrinha minúscula Tá E é isso aí A areia É um componente Neutro Que ajuda demais Dar conta No nascimento De micro raízes As raízes Pequenininhas Que você precisa Aí Discussão Sobre umidade E areia Existem muitas pessoas Que falam que a areia Deixa denante Mas também Quando você coloca Areia pura Ela junta Uma certa umidade Ela fica Ela consegue Reter Um pouco de umidade Sem deixar Totalmente Drenante Então você pode usar Ao favor Para você Quando você for Fazer a composição De um substrato Faz o teste Pega um monte de areia E coloca ela junto É igual fazer castelo De areia Já fez castelo De areia na praia Eu fiz um monte Tem até aí no canal Para vocês Só dá para fazer Castelo de areia Com areia molhada Se você usar areia seca Ela não fica lá Então quando a areia Está molhada Ela retém um pouquinho De umidade E ajuda a fazer Até castelinho de areia Mas ela não deixa Encharcado Então é um composto Bacana de fazer os dois Olha aqui galera Isso aqui é proibido Eu não uso isso aqui Isso aqui é a terra De barro É a terra vermelha É uma terra Que tem muito No nordeste do Brasil Eu não aconselho A usar essa terra Aqui porque É uma terra Que ela acumula Muita água Certo E ela racha Se ficar seca Olha aqui Essa aqui é a mesma terra Do mesmo lugar E a gente conseguiu Fazer uma bolinha Dela aí Ela aqui está Com um pouquinho De areia Mas a gente fez Uma bolinha Deixa eu mostrar Aqui sem a terra Olha aí Tá bom Essa aí É uma terra De barro Que fala Terra barrosa Ela não é legal Porque ela compacta O solo Ela deixa compactar O solo A gente vai molhar Todo dia o bonsai E esse tipo De substrato Que a gente foge Então a gente tem De fugir É igual a terra A terra eu também Não recomendo Tem gente que usa Terra preta Mas eu não recomendo Olha o que eu uso Como isso aqui É um composto Eu acho que é Orgânico Eu acho que eu coloco Isso aqui como Composto orgânico Depende do tipo De terra De onde você extraiu Se for terra preta Eu tenho certeza Que é orgânico Essa aqui É o que eu uso Como maior parte De composição De nutrientes Para as minhas plantas É o adubo Mais barato do mundo Galera É o cocô de vaca Cocô de vaca Pessoal Tem muita coisa A composição dele É composta Pela maior parte De o que? Parte vegetal Parte vegetal Que foi levada Dentro do intestino De um bicho De um bicho De uma vaca De um bezerro E foi fermentado Pelas bactérias Que tem dentro Do composto Do estômago Para quem não sabe Vaca Boa E tem dois estômagos Eles digerem um Depois jogam para o outro estômago Fica lá ruminando Que é chamado Processo de ruminação E aí quebra um monte De moléculas Das folhas vegetais Então isso aí é bacana Mas tem um perigo Se você for usar isso aqui Você tem de usar Um esterco Que esteja curtido Tá galera? Porque ele sai ácido Do estômago do bicho Então você joga o esterco Deixa o esterco curtir Colocando aqui Sobre micro lentes Vocês conseguem ver Alguns pontinhos brancos Uma coisa legal É que todo esterco Tem um pouquinho De micronutrientes Que são pontinhos brancos Que vocês estão vendo Às vezes eles passam Para o substrato Mas é mais difícil Ah tá Eu esqueci de colocar aqui Para vocês o Thai Gold Deixa eu mostrar aqui A composição do Thai Gold Que bacana Para vocês verem Tem gente que não conhece Esse adubo aqui Então opa Deixa eu tirar aqui Que isso fica melhor Aqui de ver Tá meio difícil aqui Mas opa Esse aqui também fechado Deixa eu usar outro aqui Thai Gold Eu não sei a fórmula secreta Mas tem um monte de coisa aí Mas deixa eu mostrar Aqui na live Porque eu uso o Thai Gold Também como composição Aqui pessoal Aqui tem outra coisa Aqui tá Isso aqui é Folha de árvore E folha de árvore é legal Para alguns tipos de substrato Aqui são exemplos Tá galera São mostrando coisas Que são boas de utilizar E outras não são Como por exemplo Eu não consegui trazer aqui Para vocês a chamada Casca de pinos Casca de pinos é muito legal Pronto Consegui abrir o Thai Gold Aqui Casca de pinos é legal Para junipros Mas eu já vi Que não é só casca de pinos Eu por exemplo Gosto de usar Aqui ó Vou colocar o Thai Gold Aqui para vocês Eu gosto de usar A casca de árvore Eu pego a casca de árvore E moa ali Vamos olhar aqui O Thai Gold de perto Aqui para a gente dar uma olhadinha Como é que é esse substrato Vocês podem observar aí Que tem tanto A parte que é mais em pó Como outros substratos aqui Que são decompostos E fermentados Formando esse composto aí Cheio de coisas Cheio de mistura Massa É um composto orgânico também Tá Vocês viram aqui o substrato Vamos começar a pensar Vamos começar a usar a cabeça De como fazer um substrato bacana Deixa eu desligar isso aqui Deixa eu colher essa câmera aqui Nossa encostei ela no trem sujo Deixa eu pôr aqui Vamos voltar para cá Que eu estou preso aqui Pronto Vou pôr aqui Pessoal Agora eu vou mostrar para vocês Primeiro Quase que eu caí aqui no chão Qual que é a melhor forma De fazer A caqueira Tem muita gente Que não sabe Como fazer essa caqueira aí E tem forma muito fácil Você não precisa Tem vídeo até Meu que eu passei Em cima do carro Eu vou mostrar Eu vou mostrar uma forma Mais rápida para vocês E dá para a gente malhar E ficar até forte Pessoal Tem uma coisa na internet Que chama Já já eu vou ler os comentários Deixa eu colocar aqui Primeiro A lente Pronto Vou ligar aqui E a gente vai vir Para o cantinho Mostra a forma Que eu faço Isso aqui Que vocês estão vendo É um Moedor De milho Tá Moedor de milho Muito bacana Já tenho ele há muitos anos A gente faz uma solda aqui E ele é bacana até Para a gente moer Vocês vão ver A velocidade Que ele moe E aí eu coloco aqui Três tipos de peneiras Coloco as três peneiras aqui Para sair as três Dormetrias Que eu mostrei para vocês Pego a caqueira Que está ali Pego a caqueira Que é de tijolo Ou de telha Só Lembrando que vai fazer diferença Pego aqui No braço Aqui está cheio De caqueira Que eu peguei Pego na marreta Mesmo Bato aqui Bato até Ficar bem pequenininho E aí vai braço Aqui E é bom a testa Isso aqui Aí depois eu pego A caqueira Deixar ela em pedaços Menores Coloco ali Normalmente eu peço Para alguém me ajudar A ficar enchendo aqui E vai sair Mojinho embaixo E aí pronto Já acabou Coloquei esse cano aqui Para ficar mais prático Já moei Peneirei as três E aí vai sair As três Rapidinho você faz Normalmente eu costumo fazer Uns cem quilos Em julho Para fazer O que eu preciso Para a minha planta E é isso aí Assim que eu faço aqui Só rapidinho Para vocês aí Para a gente aproveitar Vamos voltar Aqui para o quadro Para as explicações Olha ali Estou tão sem fôlego Ali que eu Só de fazer isso aqui Eu canso aqui Agora a gente vai mostrar Então Usando esses conhecimentos Que vocês aprenderam aqui Qual que é o substrato orgânico Como que ele pode ser utilizado aqui Primeiro eu vou falar A minha forma de fazer O substrato Fiquei sem fôlego Não posso fazer Atividade física ainda Eu fico sem fôlego ainda Vamos lá Você tem que pensar primeiro Qual que é a espécie Que a sua planta é Ah Eu não sei se a minha planta Deixa eu desligar Essa luz aqui Senão fica muito forte Aí Eu não sei se a minha planta Ela gosta de mais Mais umidade Ou se ela gosta De menos umidade Então Se você não souber Vou falar igual Minha namorada Fala para mim Olha no Google Escreve a espécie Que você quer mexer Não como bonsai Tem tudo no Google hoje Se você precisar Escreve por exemplo Jabuticaba Se eu escrever lá Você vai ver que ela gosta Olha sujei a minha câmera aqui Pronto Você vai ver que a jabuticaba Eu gosto muito de tomar Os padrões Se você não sabe Você vai colocar em grupos Assim ó Frutíferas Frutíferas Que são o que? Ah Deixa eu colocar o quadro diferente Que vai ficar mais didático Pera aí Vamos colocar entre Tropicais e juníperos Que aí já engloba As dúvidas da galera Deixa eu guardar a câmera aqui Então vamos lá Vamos colocar dois grandes grupos Primeiro Vamos colocar o grupo Do juníperos O grupo do juníperos E vamos colocar O grupo das tropicais Dentro do grupo Das tropicais Nós temos Dois outros grupos Nós temos As frutíferas Frutíferas E temos As floríferas Lembrar que Toda frutífera Ai meu olho Toda frutífera É uma florífera Toda planta Que dá fruto Dá flor Porque para ela dar fruto Ela tem que dar flor antes Mas temos As floríferas Que são plantas Que não dão frutos Por exemplo Seriça E temos As floríferas Floríferas Coloca a gente preta Aqui que foi melhor Se você não souber Do que a sua planta precisa Você pode usar Esse guia aqui Como um guia norte Mas dá sempre Uma pesquisada Sabe Floríferas Então três grandes grupos Para ficar mais fácil Os juníperos Eles vão O que? Pelo conhecimento básico Que nós temos Eles precisam De um substrato Drenante Todo bonsai Precisa de um substrato Drenante Mas os juníperos Eles precisam De mais drenante Drenante Não pode acumular água Nessas plantas aqui Certo? Se acumular água Elas tem raízes mais sensíveis O que vai acontecer? As raízes vão morrer Então tem que ser Bem mais drenante aqui E eu coloco Os juníperos Também como as floríferas Também tem que ser Bem mais drenante Pelo menos a maioria delas Por exemplo Seriça Bouganville São plantas Que não gostam De tanta água Se você colocar Muita água Numa Bouganville Se você colocar Muita água Numa seriça Ela vai morrer Então vou colocar Aqui drenante Para você saber Drenante Frutífera As frutíferas Se ela é uma frutífera Se ela é uma florífera E daí você parte Uma coisa muito particular Por isso que você tem Aprender A fazer substrato Olha só galera Tem gente aí Tem gente aí Que cobra R$260 Por uma hora De meia hora De substrato Vocês estão ganhando Aqui de graça Em comemoração Deixa eu ler Os comentários Deixa eu voltar Aqui Então você vai pensar Na sua região Por exemplo Drenante Aqui na minha região Meu substrato É considerado abismal Para os meus juníperos Mas ninguém cultiva Juníperos aqui em Goiás Só uns doidos aí Eu, Vimaro, Asso Igual eu falei Como é que eu faço Meu substrato de juníperos Por exemplo Eu uso mais Parte de Parte orgânica Compostos orgânicos Como nós falamos aqui Da terra Do esterco de vaca O esterco de vaca Por que eu gosto Tanto do esterco de vaca O esterco de vaca É um composto orgânico Que tem nutriente E consegue reter umidade Mas como vocês viram Ele é feito De parte vegetal Por ele ser vegetal Você molha o esterco E ele rapidinho Ele acumula água ali Mas ele não compacta Ele vai e drena rápido Certo? Então eu gosto do esterco Por isso Então a minha parte Da parte orgânica Dos meus juníperos Eu uso o esterco E o Thai Gold Eu até coloco muito mais Thai Gold do que deveria Mas está dando certo Está ajudando a saúde deles Então bola para frente Então você vai pensar Na sua região Porque se você for fazer Por exemplo, igual eu Eu sou de Goiás Não, eu vou fazer o mesmo Substrato do cara Lado de sul Não vai dar certo Não vai dar certo Porque a minha necessidade Da temperatura aqui É diferente do cara Que está lá no sul Por exemplo Eu não sei nada Sobre a temperatura Do nordeste Mas eu já fui aí Eu sei que Galera do nordeste É muito quente Se eu morasse lá E eu fosse tentar cultivar O mesmo junípero Eu ia ter que colocar Uma coisa que retém Mais a água Quais são os compostos Que conseguem juntar Mais água para a minha planta? Vocês viram aí Que a caqueira Ela junta a água Mas ela sozinha Ela não consegue segurar Então ela tem que ter Mais alguma coisa ali Para grudar E juntar Dentro daquele negócio Porque ela vai soltando Ao longo do dia Então aqui Às vezes aqui No Goiás Eu preciso molhar Duas vezes no dia Na maioria Principalmente agora no verão Não pode descuidar Da água E algumas plantas Que tem muitas folhas Plantas aí Você vai Vamos ir por parte Então você vai pensar Na sua região Se for uma região Por exemplo Mais quente Vou colocar aqui Mais quente Você vai precisar De algum composto Um composto Que acumule Acumule Mais água Se for por exemplo Uma região Que é uma baixa temperatura Você já pode fazer Mais ou menos Já não precisa fazer Tanto da parte Orgânica Você já pode colocar Mais amêndo Com mais drenagem Então às vezes Você vai molhar Só uma vez do dia Depende também De quantas vezes Você mora no dia Se você for um manico Igual eu Que mora todo dia Duas vezes Aí o que você faz Você põe Um composto Igual a caqueira Que ela Apesar dela manter A umidade Ela consegue Joga tudo fora Vai drenando Vai drenando Aí também Quanto mais você rega Menos Menos adubo Você vai ter Porque o processo De lixiviação Que é jogar O nutriente Para fora Jogar o nutriente Embora Você vai molhando Vai jogando o nutriente Embora Vai ser maior Quanto mais você molhar Você vai lavando o solo Literalmente Você vai lavando o solo Por isso que é bem mais bacana Eu faço uma adubação Como eu sou maníaco Da água Eu tenho um sistema De irrigação Que tem dia Que eu ligo duas vezes Fica lá molhando Então Eu tenho um sistema Que eu ligo duas vezes Eu tenho um sistema Que eu ligo duas vezes Eu tenho um sistema Que eu ligo duas vezes Eu tenho um sistema Que eu ligo duas vezes Eu tenho um sistema Que eu ligo duas vezes Eu tenho um sistema Que eu ligo duas vezes Eu tenho um sistema Eu tenho um sistema Que eu ligo duas vezes Eu tenho um sistema Que eu ligo duas vezes Nossa senhora Alguém por favor Vocês não sabem O tanto que isso dá raiva E deixa eu com raiva Essas pilhas chinesas aqui O som é ótimo Duro que a pilha É uma vagabunda aqui Eu deixei essa pilha aqui Com duas cargas Vocês acreditam? Alguém por favor Escreve aí Qual foi a última parte Que eu falei Porque eu vou ter De fazer o raciocínio Todinho aqui Eu falei Sobre frutíferas Floríferas Falei sobre junipros Falei para você pensar No substrato da sua região Falei o meu exemplo Aqui de junipro Que eu sou louco Alguém escreve aí Qual foi a última coisa Que eu falei Por favor E eu vou ter De ler as perguntas aqui Enquanto alguém Alguém escreve aí Para mim Eu vou lendo aqui As perguntas E eu vou repetir Tudo aí para vocês Matheus No final você me cobra A dica sobre ligusto Ou então amanhã No story do Instagram Você pode me perguntar Vai lá que eu te respondo Também Vamos deixar só Para substrato Essa aula aí Seja muito bem-vindo Kleber Convido você A fazer o curso Com a gente Mais barato do Brasil 65 aulas 70 horas 60 horas de duração 75 aulas Diogo Esses dias Fiz um pouco De substrato Daquela pedra De tapioca Já foi Desculpa Depois Depois De puder Sobre Já foi Achei mais fácil Quebrar a cerâmica Mesmo Que aqui em casa Tem muitas Ainda dá para quebrar E fica mais bonito Que a caqueira Pois é E a cerâmica É muito boa Muito boa Nossa A caqueira é tudo Que precisa saber Verdade mesmo Pois é O Marcelo Falou aí Da hora da areia Eu lembro Eu vi ali na tela O áudio bugou Foi 9 horas Não Não foi muito tempo Lá atrás Não Microfone Som Todo mundo falando Tá sem som Tá sem som E eu falando Igual a metralhadora Aqui Acabou Tá sem áudio Isso aí Tem que escrever aí Porque Se eu tivesse Alguém aqui Para me ajudar Pois é Assistente palco Tá sem som Sem som Vaquinha papilha Trelei aqui Foi buscar o galão Maníquo da água Falou que você é o doido A água Rega duas vezes ao dia Beleza Ah é Tá Falei do junípero Tá Falei que eu era o doido A água Regava duas vezes por dia Por que que eu falei isso? Lembrei Não Não lembrei não Já era Voou 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 Foi embora Tá Vou voltar para cá então Tá Eu era o doido A água Regava duas vezes por dia Então eu não Ah lembrei 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 Como eu rego Muitas vezes por dia Eu não posso fazer O mesmo substrato Para a minha região Do que outra pessoa De outra região Então aqui eu molho Duas vezes no dia Então o meu substrato É bem drenante Algumas plantas ali No meu sistema de irrigação Elas são controladas Um local para cair mais água Do que outras Eu costumo colocar as plantas Que gostam mais de água Em uma região E as plantas que gostam menos de água Em outra Então vai tanto influenciar No meu sistema de irrigação A quantidade de água Que eu jogo O substrato que está Em cada uma delas Mas na verdade As plantas são muito mais Fortes que a gente pensa Não é porque você Errou um substrato Que a sua planta Vai ficar doente Vai ficar deficiente Não precisa de receitinha De bolo É isso que eu quero falar Para vocês Você vai ter que pensar Na hora A sua planta é uma tropical A sua planta Ela precisa de mais água Por exemplo Uma planta que é florífera E foge dessa regra Para vocês verem Que não dá para a gente criar regras É mais para a gente ter um norte O flamboyant O flamboyant é uma planta Que é uma florífera Eu nunca vi um flamboyant dando fruto Que dá as pencas Mas cara O flamboyant precisa de muita água Principalmente aquele meu ali Que já está gigante Nessa época Tem dia que eu tenho de ir lá Molhar o sistema de irrigação E ir lá só na mangueira Molhar ele Porque eu não posso ligar De novo o sistema de irrigação Porque senão Todas as outras vão ficar Com excesso de água E aí ele vai E murcha as folhinhas E o flamboyant Quando ele está no estágio final Que é com muitas folhas Ele tem mais o que? Toda planta que tem mais folha Ela tem mais vaporização Ela soa mais Digamos assim Pelos poros das folhas Então como ela soa mais Ela tem mais necessidade hídrica Até mesmo quando a gente tem O galho de sacrifício O galho de sacrifício está crescendo aqui Uma plantinha que está Em um vaso pequeno Quando a gente tem Esse galho de sacrifício aqui A planta vai precisar De muito mais água Para atender A necessidade hídrica Desse galho Do que se ela não tivesse Esse galho aqui Porque ela está com mais folha Ela está com mais local Então isso aí é uma outra coisa Que vai estar Influenciando também Então a gente vai construir O substrato Vai depender da sua região Vocês viram que Região mais quente Você vai ter que ter uma coisa Que vai reter mais a umidade Uma região lá no sul Às vezes uma região Que chove mais Você vai colocar bem mais drenante Se estiver no sul Estiver mexendo com juníperos Você tem que colocar Tem gente que usa até 100% de substrato Substrato inorgânico E por que eu vi muito Goiano Muita gente de Goiás Errando no substrato Do juníperos Daqui E matando as plantas Porque o cara Queria fazer o mesmo Substrato de juníperos Do que o cara Que está lá no sul Que tem mais umidade Que tem mais chuva Que tem mais frio E não dá Aqui é mais quente Então como é que muita gente Faz o substrato 100% Inorgânico Do juníperos Coloca só Caqueira Só caqueira E aí a parte Que é só de caqueira Como vai ser o substrato Pessoal coloca caqueira Junto com osmocote Ou outro adubo orgânico Nos potinhos E vai trocando Para não acumular Eu não gosto De um substrato 100% inorgânico Só com caqueira Mas eu não posso falar Que o cara que faz Está errado Ou para ele Para ele dar certo Então é isso que a gente Tente entender Às vezes uma coisa Para um não dá certo Para outro E todo mundo Está feliz na arte É assim que a gente Tente continuar Com respeito E respeito Pelo trabalho Das outras pessoas Não dá para eu querer Impor a minha forma De substrato Ou fazer um vídeo Falando que Quem usa caqueira É idiota Igual fazem por aí Ou associar caqueira Com nazismo Igual fazem aí Que é muito desrespeito Na minha visão Apesar de eu ser mais jovem Do que muitos aí Eu não sei Eu tenho por mim Que respeitar A forma do outro É muito importante Respeitar a tradição japonesa Não é porque eu concordo Não é porque eu não concordo Com a mamadeira A técnica da mamadeira Que eu vou ridicuralizar isso Ou tentar fazer piada Sobre isso Por exemplo Eu gosto de ser palhaço Galera Vocês veem aqui no canal Eu ponho um monte de meme Aqui é claro Que não dá para fazer isso No curso Tá galera Quem for fazer o curso Não tem meme Igual aqui no Youtube Mas eu tento Se você gosta de fazer piada Gosta de fazer os outros rir Seja piada velho Seja piada Faça os outros rir Com humor bacana Não faça a galera brigar Foi mal galera Só um desabafo aí No meio da live Deixa eu continuar aqui Respondendo as perguntas Outra coisa Região né Aí a gente vai ter que pensar Além da região Que a região vai entrar A umidade A temperatura Que eu falei para vocês Na micro região Que eu falei para vocês A micro região É uma região Limitada no seu município Que vai diferenciar De um cara Que está em outro local Como eu citei De exemplo Mais cedo na live Falei para vocês Que a minha região Aqui em Goiânia É uma região mais fresca Do que no centro da cidade Porque lá tem só cimento Tem só asfalto Então a sensação térmica Que a gente abordou Da gorinha Vai ser diferente Por exemplo Se eu morasse lá no centro da cidade Tivesse meus bonsais lá Ou então igual lá no ABC do bonsai Que tem os bonsais na laje Caraca Lá é muito quente Eu fui Eu tive o privilégio de ir lá Naquela laje lá E caraca Lá é muito quente Caraca É muito quente lá Então Se eu morasse em uma região Com mais calor Eu ia ter que colocar Mais umidade Nas minhas plantas Uma coisa legal Do sistema de irrigação É porque O sistema de irrigação Que você coloca De aspersor Jogando água para cima E depois cai para baixo Vai molhar o solo Eu tenho chama Aqui em casa Ainda bem Vai criar um microclima Aqui E aqui Naquela parte dos bonsais Como está chovendo ali A água constantemente É muito mais fresco Do que ali atrás da casa Onde não pega água todo dia Tanto é que se você olha Na grama A grama fica verdinha Na época da seca Ali está verdinho E lá atrás está seco Então esse aí é o microclima Tem o clima E o microclima E tem o micro microclima Caramba né Que tanto de clima Deixa eu dar uma lidinha aqui Alguém interpreta as libras aí Estava falando muda aí Quem sabe faz ao vivo Isso aí Tiago Valeu Estamos juntos aí Você falou que é o doido Da água Foi o maníaco da água Você molha as plantas Duas vezes ao dia Valeu Valeu Pedal Aqueles índios Valeu por terem falado aí Que eu fui E lembrei aí Alex estava falando da régua Valeu Obrigado Alexandre Jota Qual o substrato ideal Para bonsai de maçã Eu não acredito Que me perguntaram isso Depois da explicação Tudinha Não existe Não existe isso De bonsai ideal Entendeu Meu Deus Onde você estava Cara Você vê a volta Live aí do começo É isso que eu estou querendo explicar Desde o começo Não existe isso De melhor Substrato do bonsai Você tem de pensar Usar o seu cérebro Para a planta Que você quer Na sua região Como é que A gente pode fazer Uma fórmula mágica Que funciona para maçã No mesmo jeito Que funciona no nordeste No sul Não tem como Você tem de pensar Na sua planta Para a sua região A maçã A maçã é uma planta Que eu não consegui cultivar Em Goiás Porque ela precisa de frio As duas vezes que eu tentei Morreu A maçã Quando ela estiver dando A época de fruta Ela vai precisar De mais necessidade de água Só que Você está onde? Você está no nordeste? Você está no sul? Se estiver no sul Deve estar chovendo mais Principalmente no inverno O substrato Vai influenciar um pouquinho Também na estação Do ano Foi qualquer substrato Pergunta do substrato Da maçã No meio do negócio Depois que eu explicar Tudo foi para acabar Mas estamos juntos Jota Santos Depois você me Pede ajuda Que eu te auxilio Mas vai depender De onde você está Depende disso Que eu estou falando Para vocês Não existe receita de bolo Não tem como Você querer aplicar A mesma coisa Para todo mundo Aqui no nordeste Estou usando Fibra de coco Em todas as plantas Legal Pedro Uma experiência bacana Eu nunca usei Não saberia opinar Para você ver Como é bacana O negócio de substrato Cada um tem um jeito Igual eu falei A gente não pode querer Impor a nossa forma E falar que a nossa forma É a única forma correta Felipe O áudio ficou mudo O Felipe está atrasado Na live aí Faz um tempinho Ficou mudo de novo? Felipe O áudio ficou mudo O Felipe está atrasado Na live aí Faz um tempinho Não Está funcionando o áudio Fiquei com medo De estar mudo de novo Caliana Suriname Precisa de bastante água É A minha caliana Suriname Ela fica no local Que o aspersor Bate em cima Aqui está aquela Meu Caraca Deixa eu apagar isso aqui Nossa Está todo mundo Almoçando ali Eu estou aqui Que fome Quantas horas são? Caraca Já é mais de uma hora De live Mas beleza Aqui em cima Aqui é meu sistema De irrigação Esse cano aqui As plantas que precisam De muita água Eu coloco aqui Porque aqui está O meu pergolato Para proteger as minhas plantas Que gostam de mais coisa Aí o aspersor bate a água Aqui Aí ele vai Cai lá em cima E cai duas vezes Na minha planta É uma estratégia bacana Para quem precisa De uma ideia Como mora em apartamento Não tem espaço Para produzir substrato Tem recomendações De substrato Pronto Tiago Cara Eu sei te recomendar O local Que eu consegui desconto Para os inscritos Lá na BC do Bonsai Agora Se você precisar comprar É só se inscrever Faz de tudo Que o pessoal Que é aqui do canal Vai ter um desconto Que a galera não tem Você ganha 10% de desconto Mas Também dá para fazer Cara Dá para fazer Por exemplo Se você Uma ideia boa Para você Se você for Em locais de construção Locais onde eles vendem Tijolos Essas coisas Lá na parte de trás Onde o pessoal Passa com o caminhão Onde eles levam as cargas Lá No chão Já tem um monte De caqueira pronta De graça É só você pedir para eles Porque eles quebram Muitas telhas lá E essa caqueira Vai ficando aqui Vai lá um dia E pega lá para você Já está meio que Quase pronta Aí você só Já pega ela E dá uma seleção Passa na primeira Vai tirar os pedaços grandes Caqueira de graça Dá para fazer um vídeo Fazer um vídeo De caqueira de graça É só ir buscar Tá bom Tá bom Tá bom Tiago Sérgio As minhas leucemas Também consomem Muita água Igual o Framboiã A uva galera Para quem não sabe Aqui do canal A gente está fazendo Uma rifa E da uva Tem só 30 números 30 números faltam A gente vai sortear Aqui no canal Você pode ganhar Um bonsai De 1500 Por 15 reais A uva consome Muita água A uva Se eu descuidar Ela murcha Frederico Vi um vídeo Onde o pessoal Usava caqueira E cupim quebrado Frederico Eu estou usando Cupim quebrado E caqueira Na minha Caliandra espinosa Eu queria ter trazido Para vocês o cupim Mas é o seguinte Se for usar cupim Não use o cupim Que é feito Desse material Porque os cupins Fazem casa Em diferentes locais Uma vantagem Do cupim É que o cupim O cupinzeiro Os cupins Colocam salivas dele No cupinzeiro E aquilo ali Fica uma resina Duro pra caramba Tem cupim Que é feito Com essa terra vermelha Aqui Essa terra vermelha Que vocês viram Na live Ela é ruim Então não usa Essa terra vermelha De cupim Você tem de usar O cupim de árvore Que eles vão usar A matéria da madeira Como forma de construção Da casinha deles Então na minha Caliandra espinosa Eu estou usando Caqueira Estou usando cupim De árvore E estou usando O taigold Muito bom Gostei pra caramba Em um mês Recuperou pra caramba Tá bom Vamos lá Então aí Caliandra espinosa É uma planta Do nordeste Do Brasil Que como Ela apesar De ser uma florífera Ela vai precisar De menos água Tem caliandra espinosa Que fica Dois meses Sem água lá Tá bom Pra vocês ver Um exemplo Que cada planta É um substrato Mais adequado Por exemplo Jabuticaba Vai precisar De um substrato Enxacado Tanto é que Olha só Eu esqueci de contar Essa história Lá no curso Eu conto essa história Eu estava esquecendo aqui Porque eu queria fazer Uma aula bem completa Pra vocês aí E olha só Que bacana As jabuticabeiras Em fazendas Pelo menos aqui em Goiás Olha só que legal O que que o pessoal Das fazendas costumam fazer Eles pegam a represa Que tem na fazenda Puxa um cano E passa esse cano Debaixo da jabuticabeira E quebra esse cano Aqui Pra ficar constantemente Minando água aqui Por que isso? Porque a jabuticabeira Gosta de bastante água Enxacada Então Quando você faz O transplante De um bonsai Uma coisa de bacana De você prender Olha aí Os tipos de raízes Que ela tem Se for tipo Aquela raiz Da azaleia A raiz Da Jabuticaba A raiz Também Da amora Ela é bem diferente Assim ó Com um monte de raizinha São raízes que gostam demais Água É diferente de uma raiz De uma buganville Que as vezes Você vai fazer o transplante Puf Você perde todas as raízes Tem que começar de novo Uma dica bacana De fazer transplante De buganville Pega o jato de água Joga na buganville Lá Você vai não matar Muitas raízes Do que você ir Com o comadê Que é o garfinho Tá? É Só mais uma historinha Pra vocês aí Pra ilustrar Da jabuticaba E do substrato Interessante Microclima Minhas plantas Ficam no local Um de pasta Quarenta metros Onde tem meio fio E super seco Mesmo no chão Plantei duas caliandas Lá E quase morro Todo dia Vou lá molhar Aí ó O Anderson Contando a experiência Dele do microclima Léo Lisboa Você tá Léo Lisboa Tamo junto Surinamense Gosta mesmo de água Áfice Eu tenho uma Marcelo Marcelo Você tá sem áudio Não está sem áudio Não? Tá com áudio Tá com áudio Não está sem áudio Não Ah não Beleza Agora sim Você falou sobre junipro Aí na sua região Falei Marcelo Dá uma volta Dá uma voltadinha Depois na live Mas eu falo aqui Mais ou menos Aqui Agora eu vou falar Como é que é O que eu tenho feito Aqui em casa Galera Eu trouxe Eu trouxe essas plantas Aqui ó Pra vocês verem Ah junipro Esqueci uma informação Vou pegar aqui Na árvore Aqui Pera aí Aí ó pessoal Tô aqui atrás Olha que bacana A gente gravar vídeo Sem fio Por isso que eu uso Esse microfone Que me deixa na mão Tem hora Eu tô aqui com casca De árvore De cerrado Como que é Essa casca aqui É muito bacana Galera Eu aprendi a fazer isso aqui E eu tenho feito Bastante nos junipros Eu pego essa casca De árvore aqui Eu nunca fiz Fiz com a casca De pinos Que o pessoal faz No junipros Eu pego essa casca aqui Coloco ela no triturador ali E faço como se fosse A caqueira Vira uma caqueira De árvore É muito legal E ajuda muito Essa matéria de casca Nas micorrisas Que eu falei pra vocês Ó Galera Tudo que vocês tiverem De matéria orgânica E vocês colocar Tipo Esteco É Isso aqui também É Agulha de árvore Quando você faz Pinsagem Colocar um pouquinho De tie gold Você vai estar Proliferando Aquilo ali Então o que eu faço Aqui em casa Eu morro isso aqui Ou pego as agulhas Do pinheiro negro Coloco nesses potinhos Aqui ó De coisa de academia Coloco aqui dentro Põe um pouquinho De tie gold E fecho Mas moído Aqui está os pedaços São grandes E fecho aqui E deixo aí Uns seis meses Vai estar proliferando Os fungos Benéficos Para as plantas Eu vi que alguém Fez uma pergunta Deixa eu voltar aqui E eu vou dar O presente Para vocês Eu quero ir jantar ali Vou dar o presente Para vocês agora Quem ficou até o final Ah cara Leonardo Eu não sei Eu peguei no olho Mas é o seguinte A menorzinha É bom ser aquela De milho De milho Não De farinha Sabe aquela de cozinha É melhor ainda Que aquela que está ali Tem que ser no olho Eu não saberia te falar Se tivesse ali A numeração Eu mostraria Mas eu vou pegar aqui E mostrar na câmera Para você ter uma noção Espera aí Deixa eu pegar aqui É mais ou menos Aqui a numeração Nossa Eu fiz aqui O tanto de caqueira Que eu fiz ali Em menos de um minuto Já dava para uma meia Então é o seguinte Quais são os tamanhos Essa aqui é a pichuchuquinha Está vendo Olha aí Ela é bem pequenininha Essa aqui Você vai colocá-la por baixo É a última Aí tem a mediana Que é essa aqui Mais ou menos Deixa eu tirar Traz aqui para você ver A mediana Põe ela no meio E tem a grandona Que caiu Os pedaços grandão Fica essa ordem aí Tá bom Deixa eu voltar para cá Pessoal Qual que é o presente Para vocês Só para essas pessoas Aqui que estão na live No caso Só para as 25 pessoas Que são só vocês Que estão vendo Quem for assistir Depois já vai ter passado Quem quiser Vai ficar o convite aí Hoje é o último dia Das lives Que nós estamos fazendo Mas vocês vão Quem perder Quem estiver vendo Esse vídeo aqui Hoje vai ficar louquinho Porque eu vou começar A soltar Pequenos Micro resumos Da aula Pequenas cenas Para eu deixar A galera do canal Faminta aí A partir da semana que vem Mas a gente vai continuar Como é que vai ser o esquema Aqui agora no canal Faz de tudo Toda quarta-feira Vai ser uns vídeos especiais Para vocês E no sábado A gente continua Com os vídeos normais Igual a gente sempre fez Aí no Youtube O presente para vocês Quem está aqui na live Só para as 25 pessoas Já vi que entrou 3 aí Pode sair 3 aí Vou colocar só para 25 25 lá Pessoas que estão lá Então Vai entrar Lá no site Do canal Faz de tudo Lá no link Que está aí na descrição Não vi se eu coloquei Lá na página Do Hotmart Na hora que você for fechar A compra lá E vai colocar Faz De Tudo 10 10 10 10 10 10 Por que 10 Porque eu vou dar 10% de desconto Só para a galera Que está aqui na live E essa promoção Vai encerrar Aqui As 10 horas É só as 10 horas E é só para 25 pessoas Que eu vou cadastrar Na hora que eu fechar aqui Vou colocar lá Então fica tentando Faz de tudo 10% de desconto No curso Para vocês Já é o mais barato do Brasil Já estou dando desconto De presente Só para vocês Que estão aqui na live Então eu vou sair daqui Vou configurar lá Só para as 25 pessoas Que ficaram aqui Tá Para as 25 pessoas Que ficaram até o final da live E depois vai fechar Aí Só até as 10 horas da noite Também Só para 25 pessoas E espero vocês lá galera Espero que tenham gostado Desse trabalho Que eu fiz essa semana Vou fazer mais live Para vocês de vez em quando Mas eu não consigo Fazer todo dia Eu queria estar todo dia Fazendo live aqui com vocês É legal essa interação Aqui Gostei bastante Só que Eu sou concurseiro Estou estudando para concurso E essa semana não estudei Nem uma hora Só preparando as lives Fazendo aqui para vocês Espero que vocês Que gostam do meu trabalho Vejam lá Esse curso com carinho É realmente o mais barato São 60 horas de duração Tem certificado no final Vocês podem tirar as dúvidas Comigo Diretamente comigo No WhatsApp Para quem não sabe Aqui no canal Eu coloco meu telefone Aí para vocês Mas eu sempre tento ajudar Todo mundo Mas para quem é aluno Eu vou dar uma atenção maior Porque tem dia que tem 60, 80 mensagens No meu WhatsApp Eu tiro uma hora do dia Para responder todo mundo Mas é muita mensagem Eu vou sempre tirando Na ordem cronológica Tá bom Então olha lá Vai valer só Até as 10 da noite Faz de tudo 10 Desse jeito assim Tudo maiúsculo Faz de tudo 10 E vamos lá Se vocês gostaram Sai da live aí Escreve na live aí Um comentário Se você gostou da live Se foi instrutivo Se você aprendeu Como pensar Para você fazer O substrato Na sua região E as pessoas que assistiram Essa aula Eu não quero nunca mais Perguntando Qual é o substrato bom Para tal coisa Porque todo mundo aqui É inteligente Todo mundo tem capacidade De pensar na sua região Pensar O que a planta precisa E é claro Se precisar de dúvida aí Vou sempre ajudar Mas não fica pegando Receita dos outros Sabe Faz a sua receita Vai testando O que dá certo Se você ver Que a sua planta Perdeu um pouco de saúde Dá para você fazer Um falso transplante Colocar na areia Tudo tem Sempre tem Salvação Deixa eu ver aqui Se teve mais perguntas Para vocês Opa Caiu aqui Opa Caiu aqui Pedal Alve Vaso pequeno Limita o crescimento Da planta Ou Engrossa O tronco Mas a suplementação A adubação Não compensaria O tamanho pequeno Do vaso Não pedal Quanto maior o espaço Mais ela cresce Eu não sei se eu entendi Sua pergunta direito Mas é o seguinte Quanto mais espaço Mais ela planta Cresce Deixar no vaso Pequeno Ela vai limitar Se o seu objetivo For engrossar Coloca num vaso grande Certo Usa a técnica Do galho de sacrifício Ontem nós fizemos Uma live Sobre engrossar O tronco do bonsai Veja essa live Com muito carinho Que está aí Para vocês Mas a suplementação A adubação Não compensaria O tamanho pequeno Do vaso Quando você limita O crescimento Das raízes Você está limitando O crescimento Da planta Então quanto mais espaço Ela crescer nas raízes Mais ela vai crescer em cima E deixar desenvolver Também Elza Obrigado Elza Tamo junto Índio Nem sei o que é Nem sei o que é E já quero Valeu Fred Valeu Flávio Ficar até o final Valeu Anderson Pois é O Anderson Vai sair spoilers Aí nas quartas-feiras E a galera Vai ficar louca Elza Que bom que você gostou Elza É bem legal Essa câmera aqui Eu vou começar A usar ela mais vezes Aqui no canal Eu usei ela também Depois vocês assistem aí Como nunca mais Ter pragas nas plantas Eu mostrei os ácaros E a aplicação De um remédio Chamado Diositop Juntamente com a suplementação Da cauda sufocáusica Para combate de pragas E nós usamos Essa super lente aqui Para vocês verem Os ácaros De perto Dá pra ver Eles gigantes Parecendo aranhas Que estão atacando Uma árvore Sabe Vamos ver aqui Elza Que legal que você gostou Muito feliz mesmo Já me falaram Para colocar a palha de aço Ou prega em ferrugem Pessoal Voltou A minha câmera Está acabando A bateria A câmera Está acabando A bateria Por isso que caiu Aí Acho que acabou A bateria Pessoal Esse lapso De temporal Que teve aí Foi que caiu A bateria Tá Então agora A galera já vazou Agora Valeu Só acabo Acabar de responder Aqui né Frederico Parabéns Não Thiago Foi a minha bateria Do celular Que está morrendo Aqui Está com 5% Aqui Beleza Voltou Voltou É porque a bateria Que minha Ó Vou responder Só a pergunta Do Marcelo Que ele fez No começo Da negócio Marcelo Todo mundo Prende os bonsai No vaso Usando um arame O pessoal Coloca o arame Amarrando a planta Mas olha que legal Eu sou o único Cara no Brasil Que não faz isso Eu sempre tento Economizar tempo Porque Isso aqui pra mim É hobby Às vezes Toma muito tempo Então se liga só Só pra você aqui Marcelo Espero que você esteja aí Deixa eu ver aqui Você tem que cair Marcelo Você está aí? Acho que o Marcelo vazou O Marcelo está perguntando Sobre prender as plantas Ó Eu sou o único cara no Brasil Que não prende as plantas Deixa eu ver aqui Ah, isso aqui faz um pouco de tempo Que eu fiz o negócio Não vai sair agora As minhas plantas São todas soltas Porque como eu vou fazer O transplante das plantas sozinho Eu transplanto Sem plantas sozinho Então eu Eu deixo ela sem amarrar Nos vasos Porque facilita pra mim Na hora de De retirar as plantas Mas pra você Amarrar a sua planta Você vai pegar um arame E vai colocar ela Em forma de U De baixo pra cima Quando ela vir Aqui Igual eu estou desenhando Pra você aqui Ó Vai colocar A plantinha A planta no vaso Né Vai colocar os arames Em forma de U Por baixo É uma forma Simples de colocar Sem grandes problemas Coloca o arame Em U Por baixo E dá uma voltinha Aqui Na planta E amarra aqui Pronto Você já está Preso ela Ficou meio longe Mas acho que dá pra ver Aí Galera Ó A gente teve um problema Aí na câmera Mas agora Vamos fechar então Espero que tenham gostado Dessa aula sobre substrato Espero que tenha sido útil E proveitoso pra vocês Não quero ninguém aqui Que assistiu a live Perguntando receita de bolo Aí Certo? Você tem de aprender A pensar no substrato Pra sua planta Sempre usando o que você tem A forma mais barata O bonsai Não é mais uma coisa De rico Certo? Agora estão surgindo Mais pessoas Cada vez mais Que vão ensinando gratuitamente Aí Fazendo conteúdos Acessíveis E baratos Eu não coloco Só eu não Tá galera Tem muita gente Que faz isso também Eu Por exemplo No curso Galera Eu tenho uma aula lá Massa até Que é a história do bonsai Estou dando spoiler Aqui pra vocês E eu também Me considero Um historiador Eu gosto muito De estudar história E na história do bonsai Eu como historiador Eu coloco O ABC do bonsai Como um grande diferencial Na história do bonsai Contemporânea Por quê? Eu Eu não estaria Gravando aula Pra vocês Se não fosse O McDonald's Que começou Esse negócio De ensinar Bonsai Gratuitamente No Youtube Foi o primeiro Da internet aí Não tenho vergonha Nenhuma de falar isso Eu acho que sou o único Cara que admite isso aí Mas é assim mesmo Cara E Por que que eu falo isso? As pessoas começaram A ensinar Na internet Depois Sempre pensando Uma vantagem Não Vou crescer Também Galera que me acompanha No Youtube aí Sabe que eu faço Aqui como hobby Eu estou estudando Pra concurso Vou continuar ainda E lá no canal Faz de tudo O principal objetivo Não é só ensinar bonsai Lá eu ensino bonsai Ensino arquiflash Ensino várias outras coisas O principal ideia É motivar Incentivar Sabe Nunca se limite Você pode ir mais Você pode ir muito mais longe Você não sabe o potencial Que você tem As vezes nós nos limitamos Muita gente falava pra mim Você nunca vai ter uma planta bacana Você nunca vai ficar bom No bonsai Porque você faz um monte de coisa O pessoal tem essa mente limitada Que se você fizer muita coisa Você não vai ser bom em nada Mas isso foi só uma coisa Que foi colocada Na cabeça das pessoas Se tudo que você fizer Você dá o seu melhor Você se esforçar Você não precisa ser melhor que ninguém Muita gente no bonsai Aí tá se matando Porque quer ser melhor que o outro Quer mostrar que tem uma planta mais massa Tem muito disso aí Você só precisa ser melhor que você mesmo Você só precisa ser melhor Que a sua frase A sua versão de ontem Olha que frase bacana Se eu tivesse no meu personagem Aqui do meu mestre O meu mestre não veio hoje Eu ia fazer Ele ia fazer essa frase pra você Você não precisa ser melhor que ninguém Você só precisa ser melhor Do que a sua versão de ontem Beleza? Vou encerrar aqui Beleza? Tô com fome Já são uma hora e meia de live Nossa Tô me olhando aqui Caraca Eu dei engordadinha Depois aí da pandemia Aí ó Perdi massa aí Então fica aí pra vocês galera Fica aí o cupom pra vocês Ó Já é nove e trinta e sete Falta só Vinte minutos Eu tenho que configurar lá Vinte e duas horas Já fecha esse negócio do cupom Aí Só pra vocês que estão aqui Até o final da live E é isso aí E Quarta-feira Temos mais vídeo Ah Valeu meu amigo Dei engordadinha aqui Perdi massa Mas eu vou voltar Treinar aí Vou voltar pro projeto Capitão América E o objetivo É chegar nos trinta máximo Porque depois que chega nos trinta Fica bem mais difícil De ficar legal Beleza? E é isso aí galera Quem ficou até o final Muito obrigado pela sua participação Faz um comentário legal aí Olha com carinho lá O curso do canal Faz de Tudo Te garanto que vocês não vão se arrepender E se vocês não gostar Eu devolvo o dinheiro de volta Pra vocês até o sétimo dia Mas Tá tão legal Que vocês vão ver até o O dia setenta e cinco Lá do curso Fazer as provas Testar seu conhecimento Pegar o certificado Beleza? E quarta-feira Tem mais vídeo bonsai Pra vocês E quem quiser Quem tiver dúvida Pode ir lá no WhatsApp Pode tirar dúvida comigo Vou postar lá nos stories Beleza? É isso aí E até o nosso próximo vídeo Ô Marcelo Eu respondi sua dúvida aí Sobre prender a planta no vaso Coloquei aí pra você Tá? Depois dá uma conferida aí Olha Eu não descobri que dá pra fazer isso Ó Ó Nova função na live aqui Ó Pra trás Pra frente Ah Não sabia disso Então é isso aí galera Espero que tenham gostado Até o nosso próximo vídeo Quarta-feira e sábado Tchau 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 Tchau